Vamos aprender a fazer esse kiwi de forno recheado com requeijão, gente? Fica uma delícia, dá pra vocês fazerem no dia das mães, tá chegando, dias especiais, qualquer data, gente, qualquer época do ano. Então, anota os ingredientes e vamos lá para o vídeo. Gente, aqui eu tenho metade de um pacote desses aqui, ó, é trigo pra kiwi. Olha só, vocês vão encontrar assim, ó, trigo pra kiwi. Aqui tem 500 gramas, eu usei só a metade, tá vendo? Porque isso aqui ele vai, a gente vai hidratar ele, ele vai crescer, ele vai inchar, né? Pra quem tá na dúvida aí, se tá medido certinho, é só você colocar duas xícaras também. Duas xícaras de 240 ml, que tem aqui também, tá? Que eu medi e deu duas xícaras. Agora a gente vai colocar aqui, gente, a água, ó, fervendo, tá? Deixa eu colocar aqui, misturar um pouquinho. A gente vai deixar isso aqui agindo. Ó, aqui tem 450 ml, tá bom? É praticamente também duas xícaras, né? Aí, tá vendo? Agora a gente vai deixar isso aqui descansando por uns, por 40 minutos, até ele crescer, né? Inchar, absorver essa água todinha, tá bom? Aí depois a gente volta pra continuar. Gente, ó, o pouquinho que ficou aqui já tá sugando já, ó. Ele suga muito rápido. Aí eu vou deixar tampado. Vocês podem também tampar com um plástico firme, tá bom? Coloquei aqui, gente, os ingredientes que a gente vai precisar, tá vendo? Aqui já tá o nosso kiwi já hidratado, tá vendo? Olha o tanto que ele cresceu. Não ficou encharcado de água. Aquele tanto de água que eu coloquei foi o suficiente. Tá vendo como é que ele fica? Vamos precisar de 600 gramas de chão de fora moído, mas pode ser também o patinho moído. Vamos precisar de azeite de oliva, pra dar o ponto, né? A gente vai colocando aos poucos. A hortelã, tá bom? O maço daquele. Uma cebola inteira. Sal a gosto. Aqui eu tenho creme de cebola e alho, tá bom? Tem uns quatro dentes de alho ali. Vou colocar aqui numa bacia maior, gente, todos os ingredientes. Vamos colocando tudinho aqui. Quando vocês for comprar a carne, vocês pedem pra moer duas vezes, tá bom? Que fica melhor. Aí eu coloquei a cebola, coloquei três colheres, eu mediei pra vocês terem noção, mas é um maço daquele, tá bom? Comprado na feira ou no supermercado. O nosso alho, bastante alho, né gente? Creme de cebola e sal. Vocês vão ver que depois eu acrescentei mais sal, porque não ficou no ponto, entendeu? Não ficou bom de sal. E de início aí eu coloquei três colheres de sopa de azeite, mas eu vou colocar mais, vocês vão ver aí ao longo do vídeo. E agora, gente, é só amassar muito bem pra agregar aqui todos os sabores. Coloquei mais duas colheres de sopa de azeite, tá bom, gente? Pra mim aqui vai ser o suficiente, tá? Então, em total, cinco colheres. E vamos continuar amassando isso aqui muito bem, pra dar uma liga boa, tá bom? Acrescentei mais sal, gente. E pra vocês experimentarem, pra ver se tá bom de sal, vocês vão ter que pegar um pouquinho da carne, gente, e experimentar. Isso mesmo. Vocês colocam um pedacinho, mastiga ali, sente o sabor, depois pode jogar fora, não precisa comer, não. Só pra vocês sentirem se tá bom de sal, entendeu? Aí vocês vão saber dessa forma. Então, eu precisei colocar mais um pouco. E pra mim aqui, gente, já tá no ponto, tá bom de sal, já ajustei tudinho. E pra vocês saberem que tá no ponto, é só vocês fazerem uma bolinha, tá vendo? Pra mim, esse aqui é o ponto certo, tá vendo? Então, agora a gente já vai untar na forma. Agora a gente vai untar nossa forma, tá bom? Com óleo, com azeite. E aqui, gente, vamos separar a metade, tá vendo? Metade vai ficar embaixo e metade em cima, né? A gente vai colocar uma camada de requeijão, tá? E aí vocês vão apertando ela na mão, vai abrindo na mão e vai colocando aí, do jeito que vocês estão vendo. E aqui vocês vão alisando com uma colher depois, né? Da camada ali pronta, a primeira camada. Vocês vão alisando com a colher pra tampar todos os buraquinhos. Esse meu pote aqui, gente, é de 400 gramas, tá? Mas eu vou usar só a metade, vocês vão ver aí. Então, eu acredito que aquele potinho de 200 gramas vai dar com certeza, tá bom? E agora aqui, gente, a gente vem com a outra metade, tá vendo? A gente vai abrindo com a mão e colocando aí por cima, forrando essa parte todinha. E aqui, gente, depois, tá vendo? De tudo tampadinho, a gente vem com uma colher molhada. A gente molha num copo d'água e vai alisando, tá vendo? Qualquer coisa vocês podem dar uma pressionada, tá bom? Até vocês verem que ficou tudo lisinho. E aqui por cima, gente, eu tô marcando aqui, nesse formato, tá? Tipo de xadrez, mas se vocês quiserem fazer outro modelo, pode fazer, tá bom? Depois, a gente vai pincelar aqui, gente, um fio de azeite, tá bom? Vamos pincelar aqui pra ficar bem gostoso. E aqui, gente, ficou pronto. Ficou mais ou menos 30 minutos no meu forno elétrico, tá? Nas duas existências. Na de cima e na de baixo, tá? Mas vocês ficam aí de zona no forno de vocês, tá? Quando vocês verem que ficou moreninho por cima, porque tá bom. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Faça aí na casa de vocês. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal se você for novo por aqui. E faça aí, gente. Tá chegando o dia das mães. Faz pra sua mãezinha. Faz pra sua família. Faz finais de semana. Datas especiais. Finais de ano. Qualquer época do ano, gente. Faça aí. Que fica uma delícia. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!